É o DJ 그 terceiro, mas Mediterranean Começou a temporada, cruzou na caça, só na frente Aquele vai lá, não vai empolgar a lama Aquele vai lá, não quer me trocar a lama Aquele vai lá, não quer me trocar a lama Aquele vai lá, não quer me trocar a lama Aquele vai lá, não quer me trocar a lama O pralho saiu da ova, e quem é saiu da cova A palavra da Rita triria as vadá dark É a Trapa Demi, ele vai tacar nessas caixas É a Trapa Demi, ele vai tacar nessas caixas É a Trapa Demi, ele vai tacar nessas caixas É a Trapa Demi, ele vai tacar nessas caixas Aqui não baila só착o e tu pra lá Aqui não baila sóUBING O façalha saiu da chuva e que eu nem x�ai na jum Speн location nova ai aqui vi Muhammad O façalha saiu da chuva e que eu nem x�ai na jum É a tropa de mim, ele vai tacar nessas caixas É a tropa de mim, ele vai tacar nessa da tru... Obrigado.